Seu status tem a ver com o seu tempo de permanência. Seu visto é só uma expectativa de entrada no país. Vamos lá, vamos explicar para todo mundo que até eu que tenho visto e tal, já que eu nunca passei por nenhuma dificuldade, eu não sei como é que funciona. Então, quer dizer, o visto, o tempo de... Quer dizer, tem uma coisa que é tempo de validade do visto, aquele visto válido por quatro anos. O que é visto e o que é status? O visto, um selo colocado no seu passaporte, depois que o consul, um agente consular, analisou o seu perfil, analisou a sua documentação e falou, olha, você cumpre os requisitos para a emissão do visto. O seu visto te dá direito de entrar nos Estados Unidos? Ele me dá uma autorização, uma pré-autorização, mas não uma autorização. Porque quando o cara pisar aqui, ele vai falar assim, não, 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 negão, aqui você não entra. Então, o visto é uma expectativa... Expectativa, isso mesmo. A garantia do direito é o status. Legal. Você pode... O visto é só uma pré-autorização. É isso aí. Que pode chegar e o agente de imigração falar, não, fui com a sua cara. Ele não precisa nem te dar de justificativa. Ele fala, não, fui com a sua cara. Tchau, tchau. É um direito que ele tem. Então, o que dá direito da pessoa ficar dentro dos Estados Unidos é o status. A pessoa consegue entrar nos Estados Unidos, se for de um desses países que precisam de visto, ela consegue entrar nos Estados Unidos sem visto? Não. Não. Mas ela consegue permanecer dentro dos Estados Unidos sem visto? Consegue. Ilegal, mas fica. Não, legal. Legal? Legal. Se você tiver um visto, entrou nos Estados Unidos, pegou o carimbinho do seu status, saiu do aeroporto, rasgou seu passaporte, jogou fora o visto, você continua com o seu status. Você não precisa mais do visto. Entendi, porque o status... Mas o status tem uma validade também. Tem uma validade que você pode renovar. Você pode renovar o seu status, inclusive com o seu visto vencido. Se você tiver um visto de turismo dentro dos Estados Unidos, você entrou nos Estados Unidos com o seu visto de turismo, resolveu, por qualquer razão, ficar mais seis meses. O seu visto venceu no primeiro desses seis meses. O que, na verdade, aconteceu comigo. Eu fiquei com o visto vencido três meses, mas o meu L1 era válido. A minha petição era válida. O meu tempo de... O meu status, como você falou, era válido. Mas o meu visto estava vencido. Aí o que eu fiz? Peguei um voo, fui para o Brasil para pegar um novo visto para poder voltar para cá. O mais importante para você entrar nos Estados Unidos é o visto. Mas depois que entrou, a única coisa que te importa é o status.